Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do ano, o primeiro vídeo de favoritos do ano de 2023. Chegámos a 2024, antes de mais, bom ano a todos desse lado. Hoje vamos falar sobre os melhores produtos de maquilhagem do ano de 2023, tenho aqui os meus favoritos, são imensos. E devo destacar que para mim o ano de 2023 destacou-se muito pelos produtos de lábios e os produtos de pele, foi o ano da pele, base, pele perfeita. E produtos de lábios, um lado produtos de lábios super naturais e do outro produtos de lábios tipo full coverage, matte, longa duração, tudo. Vou falar de todos os meus favoritos, vou tentar ser rápida para este vídeo não ficar super grande. Pronto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Estes foram os destaques e todos eles apareceram montes de vezes aqui no canal, portanto não vai ser preciso alongar muito, assumindo que vocês veem os vídeos regularmente aqui no canal, porque eu já falei deles em algum momento. O destaque sem dúvida é o Milk Hydro Grip Primer, este primer como vocês sabem tem sido o meu primer favorito de todo o sempre. Já foi quase a meia que é impressionante porque este primer não tem sequer um ano, ou se tem um ano tipo acabou de o fazer. É um primer tipo transparente em gel e ele hidrata a pele, mas acima de tudo, tal como o nome diz, é gripping. Portanto faz com que tudo o que vem para cima fique colado, fique agarrado a este primer. Faz com que tudo o que vocês aplicam por cima tenha extrema longa duração e obviamente deixa a pele luminosa e hidratada. Não é perolado, não tem qualquer tipo de cor, nem qualquer tipo de brilho nem nada, não tem nenhum acabamento diferente do que o da vossa pele. Mas hidrata-vos a pele, laves tipo água e faz com que a pele fique extremamente pegajosa, que é excelente para as coisas que vierem para cima ficarem bem agarradinhas. Depois temos bases e aqui sim eu disse-vos que era uma categoria longa porque eu tive imensas bases que utilizei durante este ano e eu sei que vocês vão dizer Ih, Rita, tipo, isso é um bocado too much, mas imaginem, foram sem dúvidas as que eu mais utilizei durante o ano e as minhas favoritas. Esta eu falei já várias vezes aqui no canal, esta da Chanel é a Le Beige Water Fresh Complexion Touch. Toda a gente adora estas bases e eu não sou diferente, eu tenho o tom 20 e o tom 30, é a que eu estou a utilizar hoje. É perfeita, é linda, é maravilhosa, deixa aquele aspecto hidratado, fresco. Vocês podem construir uma cobertura média ou uma cobertura ligeira, dependendo de como é que vocês querem. Tem uma excelente duração, excelente para peles mistos, excelente para peles secas, muito oleosas, não diria, muito secas. Muito secas até funcionar a melhor, mas dá assim para vários aspectos de pele e vocês conseguem customizar a cobertura que querem. Não imaginem esta base, esta base é suposto ter assim estas bolinhas e depois cá fora vocês quebram as bolinhas e aplicam uma textura gel um bocado estranha, mas deixa uma pele linda, perfeita, maravilhosa. Outra base que falei muitas vezes para dar assim um aspecto glow bonito, tanto do mesmo género, esta Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation, a minha já vai tipo para meio, então sim, qual é o que eu mais gosto e é incrível. Esta aqui tem um acabamento luminoso, assassinado, muito, muito bonito, eu amo esta base e tem uma excelente, excelente, excelente cobertura. Gosto também muito para peles maduras. Tenho uma base que não é propriamente pelo acabamento, embora eu goste do acabamento dela, mas esta foi a minha base mais utilizada para viagens durante o ano inteiro, tanto que eu tinha aqui isto, este pote tinha 30 cápsulas de base e como vêem já não tem, tipo já não tem para aí metade, já só tenho estas cápsulas aqui dentro e eu levei, sempre que fui de viagem, eu levei esta base. Só que vocês me perguntarem, gosto da sua base, claro que gosto, tem um acabamento muito luminoso, muito bonito, cheira a pêssego, tem uma boa cobertura, mas acima de tudo o que eu gosto nesta base e por isso é que eu vou ter sempre na minha coleção e porque é que é uma das favoritas é pela conveniência. Isto para viagem dá-me um jeitão. Eu gosto da cena de levar uma cápsula para um dia de utilização de base para viagem e esta foi muito usada por causa disso. Esta é a minha favorita, tipo aos anos, desde sempre, da Blu Air da Estée Lauder. Esta é a minha favorita para mim, pessoal, e para o meu kit porque, embora não seja a base que inicialmente tenha o melhor aspecto, não é um aspecto mais user-friendly, ela tem uma duração inigualável. E também descobri mais recentemente, como vocês sabem, esta da Valentino, eu tive quase para não a pôr aqui porque a menos que vão a um sítio que tenha Valentino Beauty, não dá para comprarem, então aqui de Portugal não dá mesmo, mas eu decidi mencioná-la porque se vocês forem a algum sítio na Europa que tenha Valentino Beauty e tiverem pele principalmente mista, normal a mista, eu acho que devem experimentar porque é espetacular. Muito ligeirinha, muito fina. Esta é aquela base, obviamente, mais mate, com uma textura tipo aquosa, fininha. É espetacular. É a Very Valentino Light Lasting Perfect Foundation. Lá está. Se vocês querem cobertura ligeira, construível, obviamente, mas ligeira, fininha, aquosa, mais pô-mate e de longa duração, isto é incrível. E por fim, tenho uma recomendação que eu nem sei bem enquadrar, mas que eu adoro, que eu só descobri também este ano, que é da Shiseido, que é Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Especificamente eu tenho a versão oil-free porque há também uma versão que é mais por pelos maduras, que é mais hidratante. Eu amo esta porque tem, lá está, mais uma vez, uma excelente duração. Esta tem acabamento mais tipo de pele, não diria que é acabamento nem luminoso, nem mate, é assim, acetinado. É tipo pele, mas tem uma duração excelente. A pele fica muito bonita, aperfeiçoada, parece que faz um bocadinho alisamento do grão da pele e dura muito bem o resto do dia sem deixar a pele oleosa, como o uso durante o dia. Bem, corretores. E estes aqui já são corretores favoritos de há vários anos, que é os da Nars, os Soft Matte Complete Concealers. Na verdade, a base Soft Matte da Nars eu também usei imenso, mas eu não queria pôr mais uma base aqui nesta panóplia de favoritos porque depois era, tipo, demasiado as bases, embora eu avisei-vos no início do vídeo que era, tipo, o vídeo das bases. Mas, mas bem, a linha Soft Matte, na verdade, da Nars é maravilhosa. Os corretores são aos anos os meus favoritos, eu adoro, já tenho dois tons e preciso demais para o meu kit porque estes corretores têm cobertura média alta total, têm um acabamento a veludar de mate sem ressecar debaixo da pele. Quando as pessoas ouvem Soft Matte e que tem extrema cobertura e que é assim, pode ficar um tipo, ia, vai ser boda pesado, boda seco, uma pasta difícil de espalhar e não é nada disso. É um veludozinho cremoso, super amigável das linhas, das zonas secas com uma cobertura divinal. Portanto, este é number one há anos e tenho aqui dois que descobri este ano que adoro. Este não é surpresa para ninguém, eu acho que todas as pessoas que experimentaram isto este ano, isto vai para os favoritos porque este corretor é hidratante, luminoso, perfeito, assenta como nada mais na minha coleção que é o High Glam Concealer Brightening and Hydrating Criss Proof Serum Concealer. Como vocês perceberam, da Natasha de Noma, perdão, eu não disse o nome dela. Da Natasha de Noma. Este High Glam, a CNA, ele tem boa cobertura, mas tem uma textura, tipo, parece um sérum creme de olhos com excelente cobertura e excelente utilização. Ele não faz, não é daqueles que quando vocês pensam numa coisa extremamente confortável e hidratante, pensam logo que vai fazer logo muita crease e que é muito escorregadio e aquoso e não é nada disso. É a textura perfeita anti-hidratante com uma boa fixação. Óbvio que se quiserem que ele se fixe um bocadinho melhor e dê mais cobertura, ponham só um bocadinho e deixem esperar tipo 30 segundos ou 1 minuto e depois é que espalham. Mas é a mistura perfeita entre a hidratação, a cobertura e a finura sem ser demasiado pesado. E depois também tem um muito do género, com bocadinho se calhar menos cobertura, mas que eu adoro porque dá um efeito também muito aperfeiçoado. Este aqui dá um efeito blur também debaixo dos olhos que eu adoro, que é da Eisenberg. É o Corrector Precision, também adoro. Tem um aplicador muito diferente, que é tipo uma bolinha literalmente, que eu gosto porque não aplico demasiado o Corrector debaixo dos olhos, que é uma tendência que todos nós temos desde a altura dos triângulos invertidos debaixo dos olhos. Estes dois foram hidratantes, boa cobertura e boa duração e foram dos que eu mais usei este ano. Temos aqui alguns produtos em creme que eu queria falar antes de falarmos de pós. Embora vocês estarem que o Solet Ander Chanel está sempre em todos os vídeos, todos os anos e vocês vão ver quando eu fizer agora em breve o meu vídeo de produtos que eu terminei o ano passado, etc. Eu terminei finalmente o meu Solet Ander Chanel, portanto obviamente que esse produto devia estar aqui, mas foi um produto que eu finalmente terminei passado 50 mil anos na minha coleção, portanto, sem estar aqui, ele está aqui também porque é o meu bronzer favorito de todos sempre. Assim em creme pote, este também entrou para o meu topo, que é o da VIV, que é o VIV Modern Radiant Cream Bronzer, da marca da Jamie Genevieve, tem mais cobertura do que o da Chanel, portanto vão com cuidado quando pegam neste. O da Chanel é mais construível, ou seja, vocês podem até pôr o imenso no pincel quando vão ao rosto, não é que ele tipo desapareça, não sei, parece que se vai pôr na pele aos bocados, sabem? Em termos de cobertura não é logo tipo pá, este aqui é logo pá. Aliás, vocês virem a primeira vez que eu o utilizei, eu puse a esponja uma vez e essa vez em que eu toquei com uma vez com a esponja aqui, eu apliquei no rosto inteiro, portanto este aqui, se não quiserem coisas muito pigmentadas, poderá ser too much para vocês, mas eu adoro e usei-o imenso durante este ano, tal como o meu Chanel Solet Ander, também adorei este. Este tem stick, é super conveniente porque há muita gente que prefere a rapidez de um stick, Este Rare Beauty é top, a textura é muito cremosinha, muito... ele faz lembrar a textura do da Chanel, só que é em stick, que é assim aquela textura meio mousse, que é muito fácil de espalhar. E o pigmento, tal como é o da Chanel, é construível, portanto, se vocês têm um bocadinho medo de produtos em creme, eu iria em último caso para este, porque este tem mesmo muito pigmento, embora eu adoro-o, ok? Mas este e o da Chanel são os mais fáceis de utilização, eu especificamente neste bronzing stick da Rare Beauty tenho o tom Happy Soul e adoro-o. Ainda por fim em produtos em creme, líquidos neste caso, tenho este que eu só descobri mais para o fim do ano, eu acho que comecei a utilizar isto mais tipo para setembro, no entanto, rapidamente se for um favorito e tenho utilizado de imenso. Este é o Iconic Highlighter Original, é aquele iluminador tipo que é famoso, que fez a Iconic famosa, é o líquido, amo isto para aplicar tanto tipo num no make-up make-up look como num look full glam, é um metalizado potente, maravilhoso, sem se ver purpurinas. Este iluminador líquido é como nada mais e eu gosto muito de utilizar mesmo os meus dedos para o espalhar assim e fica tipo maçã do rosto, refletida em espelho, é maravilhoso. Vocês já sabem que eu adoro os Givenchy Prisme Libre, eu tenho o número 1, o número 2 e agora mais recentemente tenho o número 3 que é aquele rosa super famoso, vou experimentar em vida convosco, mas estes pós são maravilhosos, são muito famosos, este foi de um packaging de edição na metade, mas a cor é igual a sempre, o 1 e o 2 e o 3 são todos ótimos. Tem um acabamento tipo aperfeiço da pele, tipo faz aquele alisar o grão da pele dos pós sem pesar, é um pó que eu uso facilmente em peles mais secas, é um pó que eu uso em peles valiosas, fica super bem debaixo dos olhos, o facto de ter as 4 cores faz com que tenha tipo a cor perfeita ou subtom perfeito porque ele não cobre, são ótimos. Outros pós que eu tenho utilizado muito mas que são os dois completamente translúcidos são o Hourglass Veil Translucent Setting Powder, este já é um mini, já é o terceiro mini que eu tenho, mini que não é um mini, até é um também, vá, 2 gramas, mas pronto, comparativamente ao tamanho grande deles é pequenino. Este é o terceiro, continuo a adorar, este tem um pequeno perulado que dá uma luminosidade a dar pele, não vos deixa a pele completamente mate, tem lá está, uma makezinha, uns pós em uns diamante muito fininhos que não se vê de perto mas dá aquele glow overall que eu adoro. É muito único o acabamento deste pó e eu adoro e ainda tenho o da Eisenberg que também descobri este ano juntamente com o corretor. Pá, produtos ótimos, sabes o que eu mais gostei da Eisenberg? Este pó foi o que eu utilizei hoje, é o que eu uso um monte de vezes, já vou quase amei, que é o Ultra Perfecting and Blurring Translucent Setting Powder. Eu tenho o 01 Translucent Natural que é tipo branco e eu adoro o packaging primeiro porque tem um espelho obviamente que dá imenso jeito e gosto muito do facto dele ter tipo aqui uma rede, ou seja, é super conveniente para vocês mesmos onde a go, só precisam de pôr aqui o pincel e o pincel fica cheio de pó, sem seguir pó por todo o lado que eu adoro, fica assim a pele mata, aperfeiçoada, muito bonita, sem ser demasiado tipo flat, sem ser muito opaco. Em termos de bronzers, eu só pus aqui dois que foram sem dúvidas que eu mais utilizei, não são produtos novos, já são produtos para a idade há 2 ou 3 anos. Vive Modern Bronzer, o em pó, mais uma vez, eu adoro a Vive, tipo tem produtos incríveis, eu adoro misturar os dois tons, quando é veramente ou bronzeado vou só para o escuro, é maravilhoso, também pus um bocadinho aqui por cima e também adoro o da Charlotte Silvery o Hair Brush Bronzer, que é completamente mate também, os dois completamente mates. Este da Charlotte, como vocês veem, é gigante, mas o meu já tem tipo um buraco no meio, ou seja, só assim se percebe o quanto eu uso uma coisa tão grande e eu este uso imenso também no meu kit, maravilhoso, espalham-se super bem, a cor é top. Este é o número 2, número 2 medium e o da Vive também é o número 2 medium, adoro os dois. Em blushes, tenho, vocês sabem que eu continuo a utilizar imensos blushes da MAC, mas são tipo tons aleatórios e no meu kit são os que eu mais uso, mas a título pessoal os que eu mais utilizei este ano foi Aura, da Helena Coelho e eu só quero que ela lance mais blushes destes, tipo, imagine um pêssego ou tipo um tom mais de bronze, na verdade ela lançou agora o bronze que se calhar eu até tenho a ideia de ter visto a misturar o tom de bronze com este rosado, tenho que experimentar isso, mas bem, imagine um pêssego nesta fórmula ou tipo um tom mais terracota nesta fórmula ou até um tom mais vinho plano nesta fórmula, eu só quero todos os meus blushes da coleção com esta fórmula, mas com cores diferentes, embora eu também adoro este, eu hoje tenho misturados estes dois na verdade porque eu adoro misturar um blush mais frio com um blush mais quente, está assim este, nem sei o que é que isto dá. Outra menção honrosa que só descobri mais para o final do ano é desta marca, desta Nage Oliari, tem muito o mesmo acabamento de Aura, muito parecido, só que este é marmoriado e o Aura nem por isso, embora o aspecto que eles dão na pele é muito semelhante em termos de luminosidade e este especificamente o que eu mais gosto é o tom 01 Cinnamon Rose que é mais tipo tostado, estes dois misturados é o que eu tenho hoje e amo. Iluminadores, vocês já sabem que os meus favoritos são estes, eu amo estes dois, continuo a adorar o da Viv, mas eu dei para mim a utilizar menos o Viv este ano quando descobri estes dois, eu acho que descobri estes dois este ano, este certamente foi este ano e este acho que foi um bocadinho antes. Este de Charlotte Tilbury acho que ainda mais, ainda uso mais do que o da Rare Beauty, embora eu hoje puse o da Rare Beauty, apesar que o da Rare Beauty se eu não tiver cuidado é tipo um bocado too much, às vezes o da Charlotte Tilbury é mais construível, o da Charlotte Tilbury é o Hollywood Glow Light Face Architect, eu tenho no tom Champagne Glow, que é assim um champanhe muito bonito, o champanhe mais pó dourado, está super usado, eu gosto deste iluminador, é daqueles que faz aquele efeito glow, sem ser nem metalizado, nem purpurinado, o Rare Beauty é sem ser metalizado nem purpurinado, mas é muito potente. O meu não está muito potente, porque eu tenho muito cuidado, há malta que adora isto por ser super potente, eu também, para certos efeitos, mas bem, foi boa a utilizado na mesma, o que é que eu estou para aqui a dizer, eu gosto muito especificamente deste tom que é o tom Exhilarate, que é assim um mais douradinho, muito bonito, também descobri mais recentemente, foi tipo em Agosto se não me engano, este de Revolution com a Sof, isto já existe há 11 anos, que ela fez esta colaboração e só este ano é com pré-portável promoção e tenho utilizado muito, tanto um como o outro, este aqui vocês não dão nada para ele, pensam que é escuro e é assim meio apagado, mas é uma metalidade super potente, estes são os dois mais metalizados, mas dão um look lindo, eu por acaso havia tido duas, mas vocês, vocês têm aqui um vídeo no canal de eu utilizar estes para primeiras, e são baratos, isto é, dos melhores, se não o melhor iluminador, este e aquele da Catrice, o More Than Glow, que é tipo top também, este e o More Than Glow são dos melhores iluminadores baratos que eu já experimentei. Vocês sabem que o meu primer de pálpebras favorito continua a ser o da Nars, portanto eu não vou alongar, máscaras de pestanas, eu devo dizer, descontinuaram este ano, em 2023, no ano passado, neste caso já, descontinuaram a minha máscara de pestanas favorita, portanto estou um bocado, tipo, revoltada com o mundo das máscaras de pestanas, mas bem, as que foram mais utilizadas, sem ser, a que eu não posso mencionar porque foi já descontinuada, que era a Lash Freak, foram a She Glam Waterproof, quando preciso de uma cena que não sai por nada, esta She Glam Only One Mascara, isto tipo, não sai, é bem difícil, até com desmatilhante é muito difícil de tirar, pode adiar e eu usei muito estas duas, que não borram, embora não sejam à prova de água, e têm efeitos muito semelhantes, aliás, eu falei-vos aqui num short e no Instagram num reels, que elas, eu acho as dupes e são muito parecidas, eu hoje tenho a Lash Clash e já está quase a acabar a minha, mas a Falsy Surreal da Maybelline, acho muito parecida, tanto em termos de escoma, como em termos de efeito, são assim, máscaras mais de volume, de volume borboletinha e constroem um volume muito bonito e foram, pronto, sem ser a minha favorita que foi descontinuada, foram as que eu mais utilizei. Ah, bem-se uma rosa, a Magstack, que eu também utilizei imenso, a minha acabou, só tenho aqui uma nova por abrir, que ainda não abri, também utilizei imenso durante este ano, falei dela várias vezes aqui no canal, é daquelas máscaras que dá alongamento, curvatura, tudo em um e constrói super, super bem, vocês conseguem construir várias e várias camadas e ter o look customizável e intenso, como vocês querem, e acho que é uma excelente máscara de prestando, então eles agora já têm a versão também a provarmos. Devo dizer que, mais recentemente, utilizei muito esta da Natasha Denona, esta Glam Face Palette, que eu levei para viagem comigo, por ser conveniente, porque tem produtos de pele e tem produtos de olhos. Hoje, por exemplo, tenho um look todo feito com estes produtos, com estas sombras de olhos, e as sombras da Natasha Denona não desiludem, e esta, no final do ano, foi a que eu mais utilizei, sem dúvida, Glam Face Palette, no tom light. Mas, durante o ano, eu acho que as que eu mais usei foi a Influence, número 2, da Lily Makes, isto é tão barato, eu nem acredito que esta paleta é tão barata, e eu utilizei muito, não só a título pessoal, como no meu kit profissional, porque tem os tons neutros perfeitos, e eu nem posso crer que esta paleta, com estes tons, com esta qualidade, com estas texturas, com estes acabamentos, custa perto de 11€, é brutal. Num aspecto completamente diferente, temos, tipo, imagina, das paletas melhores e mais baratas que eu tenho, e das paletas melhores e mais caras que eu tenho, mas, bem, isto aqui nós gostamos de equilíbrio, ok? Pat McGrath, esta aqui, epá, não é propriamente pelos tons mattes, é mesmo pelos tons metalizados, purpurinados, Pat McGrath tem purpurinados com mais nenhuma marca, e eu utilizei imenso a minha paleta, esta é a Mothership 10, eu agora mais recentemente investi na Mothership 11, e vou testá-la aqui convosco, mas a Mothership 10 eu utilizei constantemente, e eu aconselho, não digo especificamente a Mothership 10, aconselho vivamente, é, paletas da Pat McGrath, que tenham os acabamentos metálicos, não é que os mattes sejam más, ou que os mattes são maravilhosos, mas elas destacam-se pelos metalizados purpurinados, que é tipo, parece que vocês têm pedaços de diamante nos vossos olhos, e é, para mim, inigualável, e eu utilizei imenso em mim, e sempre que maquilhava alguém e tinha a Pat McGrath, amiga, as pessoas diziam sempre, Rita, faz de alguma maneira com que eu use este brilho nos meus olhos, porque é amazing. Ainda falando da título profissional, utilizei muito, mais no meu kit, não tanto a título pessoal, utilizei muito esta Love Collection Palette da Kim Disse Bernice, porque tem tons muito bonitos, principalmente os mattes, acreditem ou não, estes mattes neutros, assim, castanhos bem apagados, eu uso muito em looks neutros, looks de convidadas, até looks de, tipo, sombras de transição. Os metallics eu também uso muito, e gosto muito de fazer, tipo, um eyeliner, ou algo diferente com estes rosados, burgundy, escobres, etc, mas, acima de tudo, os mais utilizados são, e vocês conseguem, provavelmente perceber, são estes, assim, mattes intermédios de transição, que eu adoro e utilizei muito no meu kit. Estes aqui de cima nem tanto, estes azuis aqui, quase não lhes toquei, tudo o resto, que não é azul e laranja, adorei, usei imenso. Algo que eu utilizei muito a título pessoal, aliás, nunca falei aqui no canal durante o ano, foi o Color Chameleon da Charlotte Tilbury. Eu utilizei-o aqui como sombra em toda a pálpebra num vídeo, que é no tom Golden Quartz, que é, tipo, um verde caqui, verde caqui mais meio dourado. Este aqui eu utilizei como uma sombra em toda a pálpebra, e depois rapidamente percebi que isto, como eyeliner, tipo, esfumado em cima da linha das pestanas, ficava lindo. E tem uma fixação espetacular, isto é daqueles que não borra, nem preciso de pôr primer de pálpebras. E o que eu fiz muitas vezes, acho, assim, para ir trabalhar ou whatever, é pôr aqui e fazer, o é cremoso, assim, uma linha por cima das pestanas, esbater com um pincel, máscara de pestanas e está feito. E, pá, usei isto imensas vezes e acho que não mencionei aqui uma única vez e adoro estes lápis para isto. Por fim, antes de passarmos aos lábios, o spray mais utilizado foi, sem dúvida, All Nighter, no meu kit, e a Airbrush Flawless Setting Spreaders da Charlotte Tilbury. Os dois caros, mas não há nada como estes dois. E em termos de sobrancelhas, vocês já sabem que o 24 Hour Brow Setter de Benefit é o meu melhor amigo, aos anos. O Brow Lamanation, o serviço também, mas este é tipo, mesmo quando não tenho o Brow Lamanation, é o melhor amigo e eu tenho gostado muito das cantinhas para desenhar, tipo, pelo a pelo. As favoritas são NYX Lift & Snatch e Glossier Brow... Boy Brow. Esta é difícil de comparar só em lojas Glossier, mas esta tem e é mais barata também. Os produtos de lábios, tenho que falar muito rápido porque eu tenho imensos. Lápis de lábios mais utilizados. Temos, obviamente, Charlotte Tilbury. Vocês vão dizer, ai, o Pilotalk que é o mais famoso. Curiosamente, o mais pequenino e o que está mais utilizado é o Hot Gossip. Eu gosto muito do Pilotalk e uso muito em noivas, convidados, etc. Mas em mim, o Hot Gossip foi o mais utilizado, tanto que vem em que ele está mais pequenino e é o que eu tenho hoje nos lábios. Os da Charlotte Tilbury têm cores ótimas. A fórmula é muito boa, mas as cores são melhores ainda. Vive Bark, este tá bem pequenino, é o meu lápis de lábios favorito de todo o sempre. Não uso tanto em clientes, curiosamente. Uso muito em mim porque é aquele castanho mesmo, tipo, frio, que as pessoas chegam, tipo, se acordando-nos no vento, já não se usa. E eu, em mim, adoro. E adoro a duração também. E mais recentemente descobri estes da Makeup Factory, que enviaram-me cá para casa e depois experimentei e percebi que estes têm, tipo, são, tipo, permanentes. É, tipo, parece um liquid lipstick que seca e não sai mais. Eu até ouvi aqui um vídeo de unboxing em que eu fiz, tipo, swatch aqui nas mãos, mas fiz assim e, tipo, eles não saem. São, tipo, permanentes, maravilhosos. Portanto, tudo o que for estes lápis de lábios que virem aqui parar a casa e ficar com todos, porque eles são ótimos. Tenho, no caso, o 70 e o 13. Eu utilizei mais o 70, que é mais clarinho, mas os dois ótimos. E se quiserem lápis de lábios que têm, tipo, eles secam. Vocês sentem eles a secarem, tipo, o liquid lipstick, mas se querem, tipo, com duração, tipo, para sempre, estes são os melhores. Depois temos 50 mil batons. Em termos de batons, tipo, de longa duração, obviamente, Super Stay Matte Ink. Estes aparecem todos os anos, tipo, ficam matte. Não transferem, não precisam de ser retocados. Maybelline, são baratos. Muito dentro do mesmo género, mas em barra, que eu descobri este ano. Os Nars Power Matte Lipsticks. Isto é, em barra. Este aqui é só de packaging, de edição limitada. Mas estão a ver? Estes é em barra. São os dois a mesma coisa. Vocês aplicam. São muito cremosos quando os aplicam e depois eles, tipo, secam como se fosse um liquid lipstick e não transferem, não saem, não precisam de retoque, não, nada. E, ainda, com um acabamento mais glossy, temos, obviamente, os Vinny Link, que são da mesma família, com os Stemart Ink, mas estes têm um acabamento mais brilhante. Não é, tipo, glossy, mas é mais brilhante. Até acabei com um deles este ano, que foi o Koi, que era mais rosado. E tem estes todos, e vou dar cabo deles muito rápido, porque eu adoro estes produtos. Porque, on the go, é, tipo, a melhor cena. Ainda descobri outras coisas que on the go são a melhor cena. Temos House Labs, da Lady Gaga. Isto não dá para comprar aqui. Quer dizer, eu acho que eles mandam aqui para Portugal, no site. Já não tenho certeza. Os Atomic Shake. Isto também é, tipo, imagina, eu acho que eles, estes baratos, são dupes destes. Só que estes têm uma textura mais, sensação de óleo nos lábios. E estes é, tipo, mais sensação sticky nos lábios. A textura é muito... A textura não, a ideia é muito parecida. Este é um liquid lipstick que seca, não transfere e fica brilhante o dia inteiro. Este tem mais brilho do que este. Este é mais um brilho acetinado, tipo vinil, digamos assim. Este é, tipo, mais brilho glossy, sem transferir. No final do ano descobri o Sneak Smooth Whip e adoro. Estou-se aqui, tipo, as minhas cores favoritas. O Teddy Fluff, que é mais acastanhado. E um dos vermelhos que eu tenho, que é o Cherry Cream. Cores lindas. E este aqui são, tipo, um veludinho suave nos vossos lábios que vocês não sentem. Não são pesados, não ressecam os lábios. Têm um shade ótimo e transferem muito, 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 muito pouco. E tenho de dar um destaque a esta Pat McGrath, que é, tipo, o melhor vermelho de sempre. E cada vez que eu queria um vermelho especial, era este que eu utilizava, que é o vermelho que ela utilizou na Taylor Swift, que é o tom L-San 4. É o liquid lipstick no tom L-San 4. A fórmula é muito boa, é um liquid lipstick mais clássico, mas este vermelho é como nada mais. Temos também a família dos Glossy Lips, que eu adoro e estou a utilizar hoje. O que eu estou a utilizar hoje é de Tarte, são os Maracuja Juicy Lip Plumpers. Estes viralizaram na internet, entretanto, mil marcas fizeram coisas muito parecidas. Tenho tanto os de Juicy Lips como os de Juicy Lip Plumpers. Eu acho-os muito parecidos. A diferença é que uns são mais glossy e os outros são mais, tipo, plumping. Eu hoje estou com este do Lip Plump no tom Honeysuckle. Parece boboeda escuro, mas ele é, na verdade, bastante claro. Eu até posso retocar para vocês verem. Ele não tem muita cobertura. Está por cima do Lip Sheet da Charlotte Tilbury. E tem-se este efeito glossy, muito bonito. Dá uma coisinha muito subtil. E tem esse efeito refrescante, plumping nos lábios, que faz este efeito, assim, de lábios muito, muito juicy. Eu adoro estes produtos da Tarte. E devo destacar-vos também para quem tem lábios mais chiques, ou quer algo, assim, muito glossy, muito fácil de utilizar estes são ótimos. Ainda na família dos glossy lips, os Clarins Lip Oils são top. Este é o meu, minha mais recente aquisição, que é o tom 04 Pitaia. Mas eu mandei abaixo um pequenino 03 no tom de Cherry. Tipo, em 3 meses, espera aí. Estes produtos são eficientes, especialmente no verão, quando vocês só querem, tipo, às vezes até sem maquilhagem, só querem pôr algo brilhante e cremoso e hidratante. Porque isto, para além de alguns terem cor, este aqui quase não tem cor, o Cherry, o vermelho, dava um tintezinho de cor. Eu utilizei-o aqui mil vezes no canal e tinha também uns brilhozinhos. Para além de eles terem cor, alguns, e brilho, também hidratam altamente os lábios. Eu amo estes produtos e agora estou com este tom Pitaia, que é quase transducido, mas estes óleos, tipo, são os meus favoritos. Há mil óleos para os lábios no mercado. Estes, para mim, são os vencedores. Últimos produtos, que é uma categoria de... São os tinted lipsticks. São aqueles batons que fazem, tijam os vossos lábios, deixam um aspecto muito natural. Tipo, vocês parece que comeram fruta que vos manchou os lábios, deixou os lábios, assim, brilhantes, mas com um tinte de cor. Mas as pessoas não conseguem bem perceber se vocês têm batom ou não, mas os vossos lábios estão mais bonitos. Estão brilhantes, estão hidratados, estão juicy. E têm uma manchinha de cor, que claramente os vossos lábios não são daquela cor, mas estão bem bonitos. Este género de produtos, estes foram os vencedores. Obviamente, os meus favoritos, e eu já falei deles várias vezes aqui no canal, e são os mais baratos, curiosamente, são os da marca coreana, que é a Romand. E estes são os Glasting Water Tints. É tipo uma água, mesmo. Estes e os da Rare Beauty são os mais... Eles são tipo iguais. A fórmula é igualzinha, só que a Rare Beauty, aos deles, chama-lhes Tinted Lip Oil. Não é um óleo, ok? Isto são os dois, tipo as duas fórmulas, são tão parecidas, e são tipo umas águas gel. Parece que eles estão a pôr uma água refrescante em cima dos lábios, tem um bocadinho de cor, mas vos começa a baixar mais o lábio, para ficar ainda mais escuro, e deixa assim um brilhinho muito bonito nos lábios. O brilho vai desaparecendo, porque isto é assim meio aquoso, mas a cor fica nos vossos lábios, e vocês podem até tirar o batom para comer, ou whatever, e os lábios ficam manchados. Adoro estes produtos, tanto os da Rare como os da Romand. Os da Rare são mais fáceis de comprar, que têm na Sephora, os da Romand têm que me encomendar, mas os da Romand são muito mais baratos. E depois, dentro do mesmo género, a mesma sensação, só que com muito mais cor e com borborinas, ainda descobri estes Unleashed, também de uma marca coreana. Estes são os Non Sticky Dazzle Tint. Também dão um tinte, como o próprio nome diz, também mancham os lábios, têm aquele aspecto glossy, que eles também deixam um aspecto glossy brilhante nos lábios, mas estes também têm borborininhas muito bonitas e têm mais cor. Ou seja, estes aqui são mais translúcidos e mancham os lábios, este aqui tem bastante cor, inicialmente, e têm as borborininhas, mas também mancham os lábios. Portanto, dependendo se querem algo mais natural, ou para estes, ou então para estes que são tipo mais fun, e têm um twist diferente com cor e borborinas. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Este vídeo, claramente, vai ser mais do que 20 minutos, portanto, se tiveram até ao fim, obrigada. Espero que tenham gostado. Estes são sempre os meus vídeos favoritos de gravar. Como sempre, quero saber aí embaixo nos comentários pelo menos um dos vossos favoritos do ano de 2023. Neste caso, quero que partilhem comigo um dos vossos favoritos de maquilhagem. Os próximos vídeos são sobre os meus favoritos de skincare e depois temos também a categoria de favoritos de corpo e cabelo. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Bom 2024 e vemo-nos no próximo. Tchau. 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 Tchau.